Nós continuamos aqui na rua Valdomira Rua Valdomira Estou vendo aqui a rapaziada que está aí trabalhando duro Vou mostrar a limpeza ali Acabou a água, agora o operador vai buscar mais água lá E ali está fazendo a limpeza na casa Vou afastar aqui para não atrapalhar Voltamos aqui na rua Valdomira E acabou a água, eles vão buscar mais água Está buscando essa água na Gerdau ali, filho? Não, no apanhador da prefeitura, lá no Dois Irmãos Está pegando água lá no apanhador da prefeitura, lá no Dois Irmãos E aqui, gente, na casa aqui É uma das casas bastante afetadas A água entrou por ali, lá dentro Está cheio de rapazes lá ajudando Aqui eles estão tentando recuperar aqui umas telhas E é uma casa de uma estrutura boa Uma casa forte E aí perdeu tudo Aqui é outro lugar aqui que o pessoal perdeu tudo A turma está aí tentando recuperar alguma coisa Mas está difícil, gente, olha aí Cidade Barão de Cocais, bairro Santo Antônio Um bairro onde a gente teve realmente uma Uma situação de guerra, uma situação triste E essa é uma das casas afetadas Eu vou para mais ali em cima na rua Onde a gente vai mostrar ali um pouco mais O que aconteceu E aqui, ó Só para você ver Aqui a casa está Isso é puro barro, né? Puro barro Tá? Vamos lá em cima Vamos lá na rua da casa Vamos lá lá